Razão e Sensibilidade, Autora de N. Austin, Capítulo 37 Antes de ouvir esse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal, e se prepare para os próximos capítulos. A Sra. Palmer estava tão bem, depois de uma quinzena, que sua mãe não sentiu mais a necessidade de devotar todo o seu tempo a ela, e, contentando-se com visitá-la uma ou duas vezes por dia, retornou ao final daquele período para sua própria casa e seus próprios hábitos, descobrindo que as senhoritas Dashwood estavam bem prontas para retomar sua antiga parte nos mesmos. Na terceira ou quarta manhã, após estarem reestabelecidas em Berkeley Street, A Sra. Janis, ao voltar de sua costumeira visita à Sra. Palmer, entrou na sala de estar, onde ele não estava sentada sozinha, com um ar de tamanha importância e pressa, que indicou a esta última que ouviria algo maravilhoso, e dando a ela tempo somente para formar esta ideia, começou imediatamente a justificá-la, dizendo, Senhor, minha cara senhorita Dashwood, ouviu notícia? Não, senhora. O que foi? Algo tão estranho, mas contarei tudo. Quando cheguei na casa do Sr. Palmer, encontrei Charlotte preocupada com o bebê. Ela estava certa de que ele estava doente. Ele chorava e reclamava, e estava cheio de pontinhos vermelhos. Então dei uma olhada discreta nele, e disse, Meu Deus, querida, não é nada, somente uma alergia. E a babá disse a mesma coisa. Mas Charlotte não ficou satisfeita. Então o Dr. Donovan foi chamado. Por sorte, ele havia acabado de chegar de Halley Street, então foi para lá, diretamente. E assim que viu a criança, disse exatamente o que havíamos dito, que era só uma alergia. Então Charlotte ficou mais tranquila. Então, quando ele estava saindo, me ocorreu, não sei como, perguntar a ele se tinha alguma notícia. Ele sorriu afetadamente e ficou sério. Parecia saber de alguma coisa, quando finalmente disse. Por temer que qualquer história desagradável chegue aos ouvidos das jovens sob seus cuidados, quanto à indisposição de sua cunhada, penso ser aconselhável dizer que acho que não há grandes motivos para preocupação. Espero que a senhora Dashwood fique muito bem. O que? Foi no estado doente? Foi exatamente o que eu disse, minha cara. Senhor. Disse eu. A senhora Dashwood está doente? Então, ele me contou tudo. E pelo que pude descobrir, parece ser isso. O senhor Edward Ferris, o jovem sobre quem eu costumava brincar com você. Contudo, agora eu fico muito feliz por não ter um pingo de verdade nas piadas. O senhor Edward Ferris, parece, está noivo há mais de doze meses de minha prima Lucy. Aí está, minha querida. E nenhuma criatura sabia de absolutamente nada sobre o assunto, exceto Nancy. Você acreditaria que isso era possível? Não é muita surpresa que gostam um do outro, mas que a relação entre eles houvesse chegado a tal ponto, sem que ninguém suspeitasse. Isso sim é estranho. Nunca os vi juntos, senão, tenho certeza que teria descoberto. Bem, então mantiveram tudo em absoluto segredo, por medo da senhora Ferris. E nem ela, nem seu irmão, ou sua cunhada, suspeitaram de nada. Até que nesta mesma manhã, a pobre Nancy, que você sabe, tem boas intenções, mas não muito esperta, deixou escapar a história toda. Senhor, pensou ela, consigo mesma, eles todos gostam tanto de luz que certamente não criarão dificuldades. Então, ela foi até sua cunhada, que estava sentada sozinha, descendo o tapete, mal suspeitando do que estava por vir, pois tinha acabado de falar para seu irmão, cinco minutos antes, que queria fazer com que Edward se casasse com uma filha de algum lorde. Esqueci quem. Então, pode imaginar que baque que foi para toda a sua vaidade e seu orgulho. Ela entrou em um estado violento de histeria imediatamente, gritando tanto que chamou a atenção de seu irmão, que estava sentada em sua sala de vestir no andar de baixo, cogitando escrever uma carta para o administrador de sua propriedade. Correu a escada acima imediatamente, e uma cena terrível se passou, pois Lucy havia ido até eles, sem nem imaginar o que estava acontecendo. Pobrezinha, fico com pena dela, e devo dizer, acho que ela foi tratada muito severamente, pois sua cunhada a admoestou furiosamente, e a fez desmaiar. Nem se caiu de joelhos, e chorou copiosamente, e seu irmão andou pela sala, e disse que não sabia o que fazer. A senhora Dashwood declarou que elas não ficariam nem mais um minuto em sua casa, então seu irmão foi forçado a cair de joelhos também. Para convencê-la a deixar que ficassem, até que tivessem arrumado suas malas. Então, ela ficou histérica novamente, e ele ficou com tanto medo que chamou o doutor Donovan, e o doutor Donovan encontrou a casa naquele tumulto. A carruagem estava à porta, pronta para levar minhas pobres primas embora, e elas estavam subindo nela, quando o médico chegou. A pobre Lucy, em um estado, disse a ele que mal podia andar, e nem se quase tão mal. Declaro que não tenho paciência com sua cunhada, e espero no fundo do meu coração, que eles se casem, apesar de ela não querer. Deus, como o pobre senhor Edward ficará aborrecido quando ouvir seu amor tratado com tamanho escárnio, pois dizem que ele é muito afeiçoado a ela, e está certo. Não me surpreenderia se ele estivesse perdidamente apaixonado, e o doutor Donovan é da mesma opinião. Ele e eu conversamos bastante sobre o assunto, e o melhor de tudo é que ele voltou a Halley Street para ficar de prontidão quando contarem a senhora Ferris, pois a chamaram logo que minhas primas saíram de casa. E sua cunhada acha que ela também terá um ataque de histeria. E pode ter, não importa. Não tenho pena de nenhuma das duas. Acho um absurdo as pessoas fazerem tamanhos tardalhaços por dinheiro e grandeza. Não há nenhum motivo para que o senhor Edward e Lucy não possam se casar, pois tenho certeza de que a senhora Ferris pode cuidar muito bem de seu filho. E apesar de Lucy não ter nenhum dinheiro próprio, ela sabe melhor do que ninguém como fazer as coisas durarem. Ouvo dizer que se ao menos a senhora Ferris permita que ele tenha 500 libras por ano, Lucy saberá manter as aparências do mesmo jeito que outras conseguiriam com 800. Meu Deus! Como viveriam com conforto em um chalé como o seu? Ou um pouco maior, com duas criadas e dois serviçais homens? E acredito que eu poderia ajudá-los a encontrar uma ama, pois minha Betty tem uma irmã desempregada que seria perfeita para eles. Neste ponto, a senhora Jenis calou-se. E como Eleanor tinha tido tempo suficiente para organizar seus pensamentos, conseguiu responder e fazer as observações que poderia razoavelmente supor-se que o assunto ensejaria. Feliz por descobrir que não recaía sobre ela nenhuma suspeita de interesse incomum sobre o assunto, e que a senhora Jenis, como ela havia começado a esperar ultimamente, tinha deixado de imaginar que nutria qualquer afeição por Edward. E contente, acima de tudo, por Marianne estar ausente. Ela sentiu-se perfeitamente capaz de falar sobre o assunto sem nenhum embaraço e dar a sua opinião, conforme acreditava, com imparcialidade sobre a conduta de todos os envolvidos. Ela mal podia determinar qual era a sua própria expectativa em relação a este evento, apesar de tentar sinceramente banir a noção de ser possível que terminasse de qualquer forma que não com o casamento de Edward e Lucy. O que a senhora Ferris faria e diria, apesar de não poder haver dúvidas quanto à natureza disso, Ela estava ansiosa por ouvir e ainda mais ansiosa para saber como Edward se comportaria. Por ele, ela sentia muita compaixão. Por Lucy, muito pouca. E lhe custava muito obter até mesmo este pouco. Pelos outros, não sentia nenhuma. Como a senhora Jenis não conseguia falar de outro assunto, Eleanor logo viu a necessidade de preparar Marianne para discuti-lo. Não perdeu tempo em esclarecê-la quanto à verdade e tentar fazer com que pudesse ouvir o assunto ser discutido por outros sem demonstrar sentir qualquer inquietação pela irmã ou ressentimento contra Edward. A tarefa de Eleanor era dolorosa. Iria remover o que realmente acreditava ser o principal consolo de sua irmã. Contar-lhe coisas sobre Edward que temia que arruinasse em sua boa opinião sobre ele para sempre e fazer com que se Marianne sentisse decepcionada novamente pela semelhança entre suas duas situações que a mente dela faria com que parecesse grande. Porém, por mais indesejável que tal tarefa pudesse ser, era necessária e Eleanor apressou-se em realizá-la. Estava longe de desejar mergulhar em seus próprios sentimentos ou fazer parecer que estava sofrendo muito de forma que seu autocontrole que havia praticado desde que tinha ficado sabendo do noivado de Edward pudesse sugerir a forma como Marianne podia se comportar. Sua narração foi clara e simples e apesar de não poder ser feita sem emoção não foi acompanhada por nenhuma agitação violenta ou tristeza impetuosa. Isto ficou a cargo da ouvinte pois Marianne ouviu com horror e chorou excessivamente. Eleanor precisava confortar os outros em sua própria angústia assim como fazia com as deles e todo o conforto que podia ser dado através de garantias de sua própria compostura e uma honesta defesa de Edward contra qualquer acusação a não ser a de imprudência foi prontamente oferecido. Mas Marianne por algum tempo não deu crédito a nenhuma. Edward parecia um segundo ilobai e reconhecendo como Eleanor havia feito que ela o havia amado sinceramente como ela poderia sentir menos por ela do que por si mesma. Quando a Lúcia insistiu ela a considerava tão antipática tão absolutamente incapaz de atrair um homem sensato que não pôde ser convencida em um primeiro momento a acreditar e depois a perdoar qualquer antiga afeição de Edward por ela. Não admitia nem mesmo ter sido natural e Eleanor deixou de tentar convencê-la de tal situação que só poderia ser explicada por um conhecimento mais profundo da natureza humana. Sua primeira comunicação não abrangeu nada além do fato do noivado e da duração do mesmo. Os sentimentos de Mariane a interromperam naquele momento e puseram um fim a todos os detalhes e por um tempo tudo que pôde ser feito era acalmar sua agonia diminuir sua preocupação e combater seu ressentimento. A primeira pergunta feita por ela que levou a mais detalhes foi Há quanto tempo sabe disso Eleanor? Ele escreveu para você? Fiquei sabendo há quatro meses quando Lúcia chegou a Berton Park em novembro passado contou-me sobre o noivado pedindo o segredo. Ao ouvir essas palavras o olhar de Mariane expressou o espanto que seus lábios não conseguiam proclamar. Após uma pausa surpresa exclamou Quatro meses? Você sabe há quatro meses Eleanor confirmou que sim O que? Enquanto me consolava na tristeza isto esteve em seu coração e eu a recriminei por estar feliz Não seria adequado que você soubesse naquela época que eu estava exatamente o oposto Quatro meses? exclamou Mariane novamente Tão calma tão alegre como aguentou? Sentindo que estava cumprindo meu dever Minha promessa a Lucy obrigou-me a manter segredo Portanto eu devia a ela não fazer nenhuma sugestão da verdade e devia minha família e aos meus amigos não despertar neles uma solicitude por mim que não estaria em meu poder satisfazer Mariane parecia bastante abalada Muitas vezes quis contar a você e a mamãe acrescentou Eleanor e uma ou duas vezes tentei fazê-lo mas sem trair a confiança em mim depositada nunca poderia tê-las convencido Quatro meses e ainda assim o amava Sim mas ele não era o único que amava e enquanto o conforto dos outros me era caro ficava feliz em poupá-los de saber o quanto eu sentia Agora consigo pensar e falar sobre o assunto com pouca emoção Não permitiria que você sofresse por minha causa pois asseguro lhe de que já não sofro muito Tenho muitas coisas nas quais me apoiar Não creio ter provocado a decepção por qualquer imprudência de minha parte e aguentei tudo o máximo que pude sem fazer com que outros também se decepcionassem Absorvo Edward de qualquer conduta essencialmente má Desejo que seja muito feliz e tenho tanta certeza de que ele sempre cumpre seu dever apesar de agora ele poder se decepcionar no final acabará sendo feliz Lucy não precisa de bom senso e esta é a fundação sobre a qual todas as coisas boas podem ser construídas e no final das contas Mariane apesar do encanto da ideia de um único e constante amor e tudo que pode ser dito sobre a felicidade de alguém depende inteiramente de uma pessoa específica não é assim que deveriam ser ou que seria adequado ou possível que fossem Edward se casará com Lucy se casará com uma mulher com melhor porte e intelecto do que metade de seu sexo e o tempo e o hábito o ensinarão a esquecer que uma vez considerou outra superior a ela se é assim que pensa disse Mariane se a perda do que é mais valioso deve ser compensado por outra coisa sua resolução e autocontrole são talvez menos surpreendentes se tornam mais fáceis para eu compreender entendo você não supoi que eu sentia muito por ele por quatro meses Mariane fiquei com tudo isso guardado em minha mente sem poder falar com uma única pessoa sabendo que faria você e nossa mãe infelicíssimas quando a história fosse explicada a vocês e ainda assim incapaz de prepará-las para isso fui informada de certa forma fui forçada a ouvir a história pela própria pessoa cujo noivado arruinou todas as minhas esperanças e ela me contou como eu pensei em tom de triunfo tive portanto que acabar com as suspeitas dessa pessoa tentando parecer indiferente quando estava profundamente interessada e não foi só uma vez tive que escutar as esperanças e a exultação dela repetidamente fiquei sabendo que estava eternamente separada de Edward sem ouvir uma única circunstância que pudesse me fazer desejar menos nossa opinião nada provou que ele é indigno tampouco declarou que é indiferente a mim tive que lidar com a crueldade de sua irmã e sofri a punição por uma ligação com ele sem aproveitar suas vantagens e tudo isso ocorreu em uma época como você sabe muito bem esta não era a minha única fonte de tristeza se me considera capaz de ter sentimentos certamente que supõe que estou sofrendo agora a compostura com a qual consegui fazer com que encarasse a questão o consolo que estou disposta a admitir foram os efeitos de um esforço penoso e constante não surgiram sozinhos não ocorreram para aliviar meu espírito naquele primeiro momento não Mariane naquela época se eu não houvesse prometido sigilo talvez nada pudesse ter me impedido nem mesmo que devo àqueles que me são mais caros de mostrar abertamente que eu estava muito infeliz Mariane estava bastante acabrunhada ó Elinor exclamou ela você me faz odiar a mim mesma para sempre que atroz fui com você você que tem sido meu único conforto que me aguentou durante toda minha infelicidade que parecia estar sofrendo somente por mim é esta minha gratidão é esta a única retribuição que posso lhe dar porque seu mérito me é óbvio e tenho tentado dispensá-lo os abraços mais ternos seguiram-se a esta confissão no estado de espírito em que sua irmã se encontrava Elinor não teve dificuldade em fazer com que prometesse o que quisesse então mediante seu pedido Mariane concordou em nunca falar do assunto com ninguém com a menor aparência de amargura em encontrar Lúcia sem demonstrar o menor aumento de sua antipatia por ela e até mesmo em ver o próprio Edward se o destino juntasse novamente sem qualquer diminuição de sua costumeira cordialidade estas foram grandes concessões mas quando Mariane sentia que havia causado mal nenhuma reparação poderia ser demais cumpriu admiravelmente sua promessa de ser discreta ouviu tudo que a senhora Janez tinha a dizer sobre o assunto sem corar não discordou dela em nada e disse três vezes sim senhora ouviu os teselogios a Lúcia só mudando de uma cadeira para outra e quando a senhora Janez falou sobre o afeto de Edward custou-lhe somente um espasmo na garganta o progresso de sua irmã em direção ao heroísmo fez com que ele inorcentisse que ela mesma aguentaria qualquer coisa a manhã seguinte trouxe um novo teste com uma visita de seu irmão que chegou com uma expressão das mais sérias para conversar sobre o terrível assunto e trazer para elas novidades sobre sua esposa já ouviram suponho disse ele com grande solenidade assim que se sentou sobre a descoberta bastante chocante que ocorreu sobre nosso teto ontem todas indicaram que sim com a cabeça parecia um momento terrível demais para falar sua cunhada continuou ele sofreu horrivelmente a senhora ferros também em resumo foi uma cena de aflição tão complicada mas espero que passamos pela tempestade sem que nenhum de nós se abata pobre fene ficou histérica o dia todo ontem mas não quero alarmá-las demais Donovan diz que não há nada de sério com ela tem uma boa constituição e sua força de vontade é inigualável está aguentando tudo com a fortaleza de um anjo ela diz que nunca mais vai pensar bem de ninguém e não se pode admirar após ter sido tão enganada enfrentar tamanha ingratidão após ter demonstrado tanta gentileza ter dado tanta confiança foi pela benevolência de seu coração que ela convidou aquelas jovens a nossa casa apenas porque pensou que mereciam um pouco de atenção eram garotas inofensivas e bem comportadas e seriam companheiras agradáveis porque senão gostaríamos muito de ter convidado você e Mariane para se hospedar conosco enquanto sua gentil amiga aqui estava cuidando de sua filha e depois fomos recompensados desta maneira desejava desejava de todo meu coração disse a pobre fene daquele seu jeito afetuoso que tivéssemos convidado suas irmãs ao invés delas neste ponto parou para ser agradecido após o que tendo sido feito continuou o que a pobre senhora Farrah sofreu quando o fone contou a história para ela não consigo descrever enquanto ela planejava com a mais verdadeira das afeições um casamento altamente desejável para ele como poderia supor que ele tinha estado todo este tempo noivo de outra pessoa tal suspeita nunca teria passado por sua cabeça se ela houvesse suspeitado de qualquer impedimento não seria naquele canto ali é claro disse ela eu pensei que estivesse segura ela estava bastante agoniada consultamos uns aos outros contudo sobre o que deveria ser feito e finalmente ela decidiu convocar Edward ele veio mas o que aconteceu depois me é penoso contar nada do que a senhora feras disse para fazer com que terminasse o noivado com o auxílio como podem supor de meus argumentos e dos pedidos de fene foi de nenhuma valia dever afeição tudo foi ignorado nunca imaginei que Edward fosse tão teimoso tão insensível sua sua mãe explicou lhe suas intenções generosas caso se casasse com a senhorita morto disse a ele que lhe daria propriedade de Norfolk que líquida de impostos territoriais produz umas boas mil libras por ano até mesmo ofereceu quando a situação ficou desesperadora mil e duzentas e em comparação a isso se ele persistisse nessa união inferior descreveu a ele a penúria certeira que acompanharia o casamento as suas próprias duas mil libras ela declarou seriam todas dele ela nunca mais o veria e ao contrário de dar a ele o mínimo auxílio caso ele entrasse em qualquer profissão com a intenção de sustentar-se melhor ela faria tudo que estivesse em seu poder para impedir que ele progredisse neste ponto Mariane em um frenes indignado juntou as mãos e exclamou santo Deus será possível você pode muito bem imaginar Mariane respondeu seu irmão a obstinação que poderia resistir a tais argumentos sua exclamação é muito natural Mariane ia responder mas lembrou-se de suas promessas e conteve-se tudo isso contudo continuou ele foi em vão Edward disse muito pouco mas o que disse foi da maneira mais determinada nada o convenceria a desistir do doivado ficaria firme a qualquer custo então exclamou senhora Janis com sinceridade brusca e incapaz de permanecer em silêncio ele agiu como um homem honesto perdoe-me senhor Dashwood mas se ele tivesse agido de outra maneira o consideraria um patife tenho um certo interesse no assunto assim como o senhor pois Lucy Steel é minha prima e acredito que não haja garota melhor no mundo ou uma que mereça mais um bom marido John Dashwood ficou atônito mas sua natureza era calma não dada a provocações e ele nunca queria ofender ninguém especialmente alguém de posses respondeu portanto sem qualquer ressentimento longe de mim falar desrespeitosamente de qualquer parente seu senhora a senhorita Lucy Steel é ouso dizer uma jovem bastante merecedora mas neste caso sabe a ligação é impossível e ter entrado em um noivado secreto com o jovem sob os cuidados de seu tio o filho de uma mulher com uma fortuna tão grande quanto a senhora Ferraz é talvez um tanto quanto extraordinário em resumo não pretendo refletir sobre o comportamento de qualquer pessoa pela qual a senhora tenha afeição senhora Diniz todos desejamos que ela seja extremamente feliz e a conduta da senhora Ferraz durante todo este assunto tem sido tal que toda mãe conscienciosa e boa adotaria em circunstâncias semelhantes ela tem agido de forma honrada e generosa Edward fez sua escolha quanto ao seu futuro e temo que será ruim Marianne suspirou indicando sua apreensão semelhante e o coração de Eleanor doía por Edward enfrentando as ameaças de sua mãe para uma mulher que não poderia recompensar bem senhor disse a senhora Diniz e como tudo acabou lamento dizer senhora que na ruptura mais infeliz Edward foi expulso para sempre do convívio com a mãe saiu da casa dela ontem mas para onde foi ou se continua na capital não sei pois nós é claro não podemos fazer qualquer pergunta pobre jovem e o que será dele o que será dele mesmo senhora é uma conjectura melancólica nascido para perspectiva de tamanha fluência não consigo imaginar uma situação mais deplorável os juros sobre duas mil libras como o homem viveria só com isso e quando acrescentamos a isso a lembrança de que ele poderia se não fosse por sua própria insensatez ter recebido dentro de três meses duas mil e quinhentas libras por ano pois a senhorita Morton tem trinta mil libras não consigo imaginar uma condição mais desgraçada todos nós devemos sentir por ele e mais ainda por sermos absolutamente incapazes de ajudá-lo pobre jovem exclamou a senhora James claro que ele seria muito bem-vindo para dormir e se hospedar em minha casa e eu diria isso a ele se pudesse vê-lo não é certo que ele fique vivendo sozinho agora em quartos alugados e tabernas o coração de Elinor ficou muito grato a ela por essa gentileza em relação a Edward apesar de não conseguir sorrir ao ouvi-la se ao menos ele tivesse cuidado de si mesmo disse John Dashwood assim como todos os seus amigos estavam dispostos a cuidar dele ele poderia estar agora em uma situação correta e não necessitaria de nada porém do jeito como está ninguém pode ajudá-lo e há mais uma coisa sendo preparada contra ele que deve ser pior do que tudo sua mãe decidiu com um espírito bastante natural transferir a propriedade que poderia ter sido de Edward para Robert imediatamente sob as condições adequadas deixei-a hoje de manhã com seu advogado discutindo o negócio bem disse a senhora Janice esta é a vingança dela todo mundo tem seu próprio jeito mas não acho que a minha seria tornar um filho independente só porque o outro me irritou Mariane levantou-se e andou pela sala há atormento maior para o espírito de um homem continuou John do que ver seu irmão caçula de posse de uma propriedade que poderia ter sido sua pobre Edward sinto sinceramente por ele alguns minutos mais passados neste mesmo tipo de efusão concluíram sua visita e garantido repetidamente as suas irmãs que acreditavam que não as suas irmãs que acreditavam que Fanny não estava em perigo e que não precisariam se preocupar demais com ela ele partiu deixando as três damas unânimes em seus sentimentos quanto tal decisão pelo menos no que se referia a conduta da senhora Farris dos Dashwood e de Edward a indignação de Mariane explodiu assim que ele saiu da sala e visto que sua veemência fez com que descrição fosse impossível para Eleanor e desnecessária para a senhora Janice ambas juntaram-se a ela em uma crítica bastante vigorosa sobre o grupo se você gostou deste capítulo deixe seu like e se inscreva no canal clique no sininho para ativar as notificações até o próximo capítulo